Quando surgiu a ideia de fazer Casaco, eu quis trazer um ambiente acolhedor, uma proposta mais elegante e sofisticada, que abraça as pessoas também. Tem uma assinatura projetual mais focada no estilo clássico. Eu queria muito mostrar para as pessoas essa minha assinatura projetual. O público da Casa Blanca, por exemplo, é um público que compra muito essa ideia. São pessoas que querem ambientes sofisticados, elegantes, imponentes. Na verdade, eu digo que são projetos contemporâneos, com referências neoclassicistas. E é engraçado quando você nem te explicar de onde veio isso de mim, sabe? Talvez alguma memória afetiva de casa da minha avó, da minha bisavó. Mas eu me sinto muito feliz quando eu faço projetos assim. E aqui em Brasília, os clientes que me procuram, me procuram para fazer isso. Então, basicamente, talvez tenha sido esse o meu ponto de partida. Na entrada do ambiente, a Ray Dalton Hall queria que fosse um espaço que as pessoas entrassem e ninguém se impressionasse. Então, eu utilizei um papel de parede da linha Van Gogh, inspirado nele, nas pinturas impressionistas. Então, a gente tem esse papel que parece uma pintura em tela, em várias nuances de verde, uma cor sóbria. Essa transição que acontece desde a entrada para o resto dos ambientes que estão aqui nesse loft, eles foram meio que pensados estrategicamente de serem divisórias, mas não divisórias totais. Do hall para o living, por exemplo, é dividido por brises em laminado pau-ferro. Foi meio que uma escolha coringa para fazer essa passagem, mas sem perder meio que a visibilidade. E a mesma coisa acontece na área de jantar para o living, né? Com uma cortina de corrente. É extremamente sofisticada. Ela impede, assim, teoricamente, uma passagem, né? Como se fosse uma limitação de passagem. Mas ela ainda possibilita a visão, a passagem de luz. Então, acho que foi um artifício bem legal que a gente utilizou aqui. Eu gosto muito dessa questão do design biofílico, de trazer elementos da natureza para dentro do projeto, para dentro do ambiente. É uma forma de tornar o ambiente como se fosse mais próximo da natureza. Eu faço isso através da utilização de plantas naturais, das pedras de quartos nas paredes, que também são naturais. E aí eu venho trazendo verde até a Sweet Master, por exemplo, através de uma seda indiana em verde musgo. O projeto, ele tem um mix de tecidos finos muito interessantes. Então, eu tenho tricô, eu tenho lã, eu tenho seda indiana pura, eu tenho linho cru, que tem um toque super legal, macio e aconchegante. Eu acho que todo o conceito do projeto mesmo foi bem pensado nessa parte de conforto, elegância, sofisticação, imponência. Eu acho que todo o conceito do projeto mesmo foi bem pensado nessa parte de conforto, de certeza qualquer tempo na vida é porque não tem um espaço de conforto. Eu acho que todo o conceito que a gente precisa de contagem de conforto, é uma forma de conforto. Eu acho que todo o conceito que cria muito legal com o pecado em grande seda. Eu acho que todo o conceito de conforto, vai ficar com duas coisas que são de conforto,